Olá! Eu sou o Felipe Neto, meu nome é Nvoo! Eu adoro o pessoal de um canal chamado Janela da Rua. Eles fazem uns reacts muito divertidos, tipo, com gente idosa ou com gente muito jovem. E eu decidi assistir hoje ao vídeo que eles lançaram. Crianças reagem a irmãos neto. Eu tô curioso pra ver isso, porque eu nunca vi uma criança assistindo um vídeo meu. Eu quero saber o que a criança sente quando me vê. Será que ela ri? Será que ela fala... Que babaca, que idiota, que retardado. Acho bem possível, bem provável. Eu vou fazer um reagindo a crianças, reagindo aos irmãos neto. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo e vambora ver o que a criançada tá falando. Olá! Irmãos neto. Olha o Henrique. Eu sou o Felipe Neto. O Felipe Neto e o Lucas Neto. Eu vejo todos os vídeos deles. Isso aí! Gostei desse moleque, eu vejo todos os vídeos dele, é isso aí. É nem o Bruno vê todos os meus vídeos. Não ri não, palhaço. Vem ele ver, cara. E é ele que bota todos os vídeos no ar. Mentira, vejo sim. Sei. Então como seria? Muito bem, eu sou o Lucas Neto. Olha, que Deus do céu! Gente, tem coisa mais maravilhosa do que ver a alegria de uma criança vendo uma coisa sua? Olha o riso dessa menina. Olha que riso sincero. Eu sou o Lucas Neto. Adorei a ideia. Ele ficou engraçado com a sobrancelha restada. Ah, eu fiquei engraçado com a sobrancelha cortada? Muito obrigado. Vou ter que fazer de novo, olha lá. Já tá sumindo, já. Muito obrigado, Lucas e Felipe. Agora dá uma olhada na nossa casa por cima. A mansão dos netos. Meu Deus, que menininha mais fofa. Olha o olho dessa menina. Meu Deus do céu, que inveja. Depois a mais canta grande. A nova casa deles. Boa, mas casou, né? Olha... Gente, vocês perguntam por que meu irmão é retardado, né? Por que meu irmão faz a foca e tal. O Lucas faz a foca desde muito antes dele ter canal no YouTube. Ele fazia a foca quando ele era pequeno. Olha a reação dessa menina pro Lucas fazendo a foca. Ou um re... Não sei se ele tava fazendo a foca. Ele tava fazendo uma coisa... Mongoloide. Olha como a criança recebe isso. Talvez isso faça você entender. Por que que a gente faz esse humor físico. Essa bobagem. Essa coisa... Que criança gosta, cara. E nosso público tem muita criança. E a gente gosta de saber que a criança gosta. E não tem nada de errado nisso. Olha como a menina sente felicidade em ver meu irmão sendo um idiota. Bah, mas casou, né? Olha, eu já filotei jato. Eu já me taquei de paraquedas. Mas é sem dúvida uma das coisas mais inacreditáveis que eu já fiz na minha vida. Meu Deus. Caramba, olha a cara dessa menina. Ela tá nitidamente com medo por mim. Olha só. Olha lá. Ela tá... Ela tá com medo por mim, no meu lugar. Meu Deus. Quando sai vestido do Lucas, ou do Felipe, eu chamo a minha mãe e meu pai. Daí todo mundo senta lá no sofá. Mano, toda a família tinha que fazer isso. Se você tem pai e mãe, faça isso que nesse menino faz. Saiu o vídeo nosso, senta com seus pais no sofá e assiste. Na TV da sala. Não, não, polícia. Não, polícia. Minhas pernas tão dormentes. Essa menina é maravilhosa, cara. Olha que reação espontânea que ela tem. Venga, eu tenho que usar essa menina como estudo, Bruno. Tenho que contratar essa menina. Traz ela pra cá e manda ela assistir os vídeos sempre antes de lançar, pra ver qual vai ser a reação dela. Que menina verdadeira na reação, cara. Nem um pouco eu, que meus reacts são falsos pra caramba. Mentira, não é não, gente. É verdadeiro. O que que o Bruno tá fazendo? Ah, o vídeo do mercado, Bruno. Você dançando na porta do Extra. Eu gosto muito dessa dança do Bruno. Ele falou, eu gosto muito dessa dança do Bruno. Ah, obrigado. É mentira. Ele não gosta, não. Ele parece um louco. Ele parece um louco, disse a outra. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ele caiu de escada. Eu matei meu irmão. Que farsa. Você viu, Bruno? Duas crianças caíram. Essa outra, que ela é mais adultinha. Eu já saquei que essa menina é mais adultinha. Ela usa um lenço no pescoço. Ela tem uma pegada mais adulta, né? Ela é aquela menina de... Não sei quantos anos ela tem, uns oito. Sete. Mas que na verdade, tipo, tem já uns dezesseis. Então ela tá tipo... Que falso. É mentira. Você não... Ela aí também pegou a tua mentira. Não vi nenhum sanguinho. O Bruno é o mais legal. Aê, Bruno. A Júlia, de 12 anos, falou. O Bruno é o mais legal. Ah, obrigado, Júlia. Só falou a verdade. Ah, não. Abre a cópia! Olha, eles vão falando na... No brinquedo do Flávio. Que é pra criança. É injustiça. Eu devia sair pra brincar também. Vem. Pode vir. Tá convidado. Pode trazer a criançada toda do jornal da rua. Pra gente fazer uma brincadeira aqui. Ai, meu Deus do céu. Eu tô apaixonado por essa menina. Ah, adorei. Caralho, zoou. O rebuliço que ele fez. Vamos fazer junto, vai. Rebuliço. Não consegue nem subir no toro direito. Olha só, tu não me zoa, hein. Eu não consegui subir no toro porque o toro é difícil. Você foi minhoca? A menina falou que eu pareço a minhoca, Bruno. Isso é bullying, Bruno. Eu sofria na escola. Ai, que fofo. Um cachorro filho que fica de escola. Olha isso. Olha isso. O que que ele tá fazendo, senhor? Esse foi o vídeo que o Lucas deu de mamar pro Hagrid, cara. O vídeo do cinema, não foi? E ele dá vibe. O Hogwarts. Ele chama o Hagrid de Hogwarts. Meu Deus do céu. Cara, Lucas. É o Hogwarts. Hogwarts. Ele parece um boneco de posto. Peraí, quem parece um boneco de posto? Ah, o Lucas dançando. Oh, o cara é o Lucas? Peraí, o cara é o quê? Peraí, o Lucas é o quê? O quê? O quê? Esse é o Lucas. Peraí, o Lucas. Agora é a fazenda. Aprender é parar de ser um garoto sapeca, né, avô? Não aprendeu. Não aprendeu. Nossa, avô, senão a gente ia deixar de ser um garoto sapeca, menina. Não aprendeu. Eu adoro criança, que criança é honesta. Criança não sabe mentir. A criança, ela olha pra você e fala, nossa, como você é gordo. Olha pra você e fala, caramba, você foi atropelado, que sua cara é muito estranha. A criança não tem filtro e isso é muito bom. Pra gente saber como tá sendo o conteúdo de verdade. Então, quando uma criança ri de um vídeo nosso, é tipo, cara, é a melhor sensação do mundo. Porque a criança não ri só pra te agradar. Ela não dá risada pra... Tá, eu vou rir de... Continuando. A minha casa é do tamanho dessa sala de cinema. Eu sei como é. Eu já morei numa casa do tamanho dessa sala de cinema. Meu Deus, eles são loucos. Eu vou morrer. Essa menina resume a minha vida. O resumo da minha vida. Meu Deus, eles são loucos. Eu vou morrer. Meu Deus, eles são loucos. Eu vou morrer. Eles botaram aí no barco. Só que esse barco, eles botaram na posição errada e esqueceram do remo. Que que é isso? Isso é maldade. Não é maldade. O Bruno não serve de bote. Aí, Bruno, ele falou que você serve de bote. Como assim? É, bota você na água e já fica em cima. Gostei desse moleque. Esse moleque é dos meus, hein. Aí, cuidado, hein, garoto. Vão te chamar de gordofóbico. Já já acusam o moleque, a criança. Tamanho dele já é do bote? Faz só eu falar do gordofóbico que ele... O tamanho dele já é o do bote? Quando ela bate com a bunda no chão. Olha isso, Bruno. Todas as crianças sabem a letra de quando ela bate com a bunda no chão. Todas. O meu, os youtubers favoritos são o Felipe e o Lucas. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Chora! Ele falou que os meus youtubers favoritos são o Felipe e o Lucas. Depois eu quero ver ele reagindo ao cocelo pra saber se ele falou a mesma coisa. A minha mãe vai comprar o livrão do Felipe Neto. Boa, mãe. Gostei. Pode comprar mesmo. O link tá aqui na descrição. Ou então você pode encontrar em todas as livrarias e bancas de jornal pelo Brasil inteiro. Gostei, cara. Olha a cara das crianças sabendo que rolou a viagem da Disney pra todos os ganhadores do sorteio. Que, por sinal, o sorteio continua valendo, tá, galera? Mais seis pessoas vão ser sorteadas. Não se esquece de participar. É só você ligar pro número que tá aparecendo na tela. Se você tiver menos de 18 anos, você precisa de autorização do responsável pra poder ligar e participar. E todos os sorteados vão ganhar. Tanto a vinda pra cá pra gravar um vídeo com a gente, como uma viagem pra Disney com acompanhante, tá bom? Todo mundo que for sorteado vai ganhar a viagem pra Disney. Então pode ligar que tá muito legal a promoção. E eu tô ansioso porque outros três já ganharam, menino. Ainda falta um seis. Vai ser um vídeo com nove o próximo. Meu Deus do céu. Família Neto! Família Neto! O que você achou do vídeo? Eu achei bem legal. Eu já vi o canal do Felipe e do Lucas, só que separado. Eu nunca sabia que eles tinham um canal juntos, mas agora eu vou começar a ver. Olha, eu gosto muito dos irmãos Neto, mas eu não vejo, tipo, toda hora. Mas eu acho eles bem engraçados. E eu adoro as palhaçadas que eles fazem, porque é muito engraçado. Meu Deus, Bruno, eu quero abraçar essas crianças todas. Que sensacional ter esse feedback, cara. Eu tô finalmente vendo, assim, crianças que não são necessariamente meus fãs falando sobre o que eu faço e aprendendo e descobrindo que, caramba, que legal isso! Eu acho eles muito engraçados. Principalmente o Lucas, porque o Felipe... Como assim, principalmente o Lucas? Posso saber? Quero ver o que vai vir agora, o que você vai falar agora? Principalmente o Lucas, porque o Felipe, ele é aquele que... é o irmão mais velho, é aquele que toma mais cuidado. E o Lucas é aquele mais novo, que faz mais bagunça, sabe? Me chamou de velho, Bruno. Me chamou de senhor idoso, Bruno. O Lucas é mais engraçado porque eu sou o irmão mais velho, sou chato, sou precauvido com as coisas? Mas quem é que desceu de rapel, hein? Não! Eu não quero! É contra a minha vontade! Alô, chama a polícia! Não, não, devagar! Meu Deus, pelo amor de Deus! Quem mais deu mortal na piscina? Olha aqui o meu mortal! Agora olha o mortal do Lucas! Quem mais subiu a escalada até lá em cima? Socorro! É pra você subir até o topo, Delonco! Eu não consigo, eu travei! Horizonte, me pede pra ir tão longe! Acho que o jogo virou, não é mesmo? Eu adoro esse canal, Irmãos Neto, porque o Felipe e o Lucas são legais. Daí, quando tu junta, é muito bom! Caraca, velho! Tá até emocionado, tá até uma lágrima aqui! E do vídeo que mostramos para vocês, qual parte você mais gostou? Acho que foi aquela do Bruno dançando. De todos os vídeos que mostramos para vocês, qual foi a parte que você mais gostou? A parte do Bruno dançando. Linda! Obrigado! Eu ferro, cara. Ele vai ficar um mês se achando agora. Alguém segura o ego do Bruno, pelo amor de Deus! E também o do Lucas caindo da escada, e depois ele disseram que era mentira. Ah, viu? O pessoal gostou do dublê! Gostei! Eu gostei da parte que eles estavam dançando funk, porque foi muito engraçado. Eu danço muito bem funk, olha só! E também da parte que o homem ali, ele caiu do burro. Ele estava assim de fita e ele caiu de tudo aquilo. Mano, resumo. Um falou que o melhor momento foi o Bruno dançando. O outro falou que foi o bote do Bruno com o Luiz. Essa menina falou que foi a gente dançando funk, e o menino lá que caiu do burro. Ela quis dizer você caindo do touro mecânico. Eu gostei muito da parte que eles dançavam. Que era bem engraçado. Ah, que eles estavam no brinquedo inflável, não arrarraram alguém nos touro. Quê? Menino, você falou árabe agora, eu não entendi nada. Ah, que eles estavam no brinquedo inflável, não arrarraram alguém nos touro. A hora que eles estavam no brinquedo inflável e o hagaru norenutou? No brinquedo inflável, amarraram alguém nos touro. Amarraram alguém no touro. Ah, tá. Ah, que eles fizeram a foca e o... Esse rebuliço ficou engraçado, porque acho que ela não falou rebuliço, ela falou Felipe Neto. Olha só. Era a foca e o... Que recado você manda para os irmãos Neto? Eu mando... Ó, vou receber o recado, hein? Tô até ansioso agora. Que recado? Vamos lá. Que recado você manda para os irmãos Neto? Eu mando que eu gosto muito deles. Eu queria estar na Netoland. E eu mando um abraço muito grande pra vocês. E que a minha mãe, meu pai, meu irmão e eu, vemos todos os seus vídeos. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu quero abraçar esse menino e não soltar mais. Que lindo, cara. Obrigado. Amei seu feedback. E quando vocês vierem para o Rio, galera do Jornal na Rua, vem cá. Vamos fazer alguma coisa juntos. Vambora. Eu adoro o teu canal. Continua fazendo um monte de vídeo. E também, Felipe, para de pintar a cabeça, não vai cair o teu cabelo. Vai lá do meu cabelo, ele é... Protegendo por... Por... Por Yakult, que tem lá que tomar siluos vivos. Não sei o que eu tô falando. Continuem assim. Eu adoro vocês. Vocês são muito legais. Se cuida aí. Eu tô falando que essa menina tem 7 anos com alma de 16. Se cuida aí. Vai deixar, eu vou me cuidar. Ah, eu queria dizer que vocês são maravilhosos. E que o canal de vocês é muito legal. E que eu me mato rindo com o canal de vocês. Também, Bruno. Eu te adoro muito. Tu é muito engraçado. E um beijo pra vocês. Não vou passar o seu recado pro Bruno, porque ele já tá muito cheio de si. Tá? Mas adorei. Não, ela falou que você é muito ridículo. Que você devia parar de aparecer nos vídeos. Ah, mentira. Eu adoro o canal de vocês. Vocês são muito engraçados. E eu quero que vocês continuem assim. Que vocês são muito engraçados. Ah, eu amo vocês. Beijo. O Lucas e o Felipe tem cada um o seu movimento assinatura. O rebuliço e a foca. Você poderia imitar pra nós? Ah, eles vão fazer a foca. Ai, minha mãe da moda. Olha, eu não sei fazer direito. É o rebuliço. Eu não sei fazer foto. Gente, já expliquei muitas vezes. É do liço. É fácil. Agora vamos ver a foca. É, 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 é. Eu não sei fazer. É buiço. Eu sou uma foca. Uu, 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 uu. É buiço. É buiço. Uu, 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 uu. A foca, né? A foca mais desentusiasmado. Uu, uu. Uu, uu. Uu, uu, uu. Uu, uu, uu. Rebuliço. Ah, eu sou uma foca aqui, ó. Rebuliço. Eu preciso mostrar a sua foca pro Lucas. Dá replay da sua foca, pelo amor de Deus. Foca passarinho, Bruno. Muito bom, adorei. Boa! Uu, 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 uu. É isso aí. A foca... Uu, 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 uu. Tem que se dedicar pra fazer a foca. Tem... Não pode ter medo de passar vergonha, gente. A gente já passa vergonha por muito menos nessa vida. Eu adorei, cara. Adorei. O vídeo já tá longo. Então eu já vou me despedindo. Mas eu amei. Se inscreve no canal. Pessoal do Janel da Rua, amo vocês. Muito obrigado por mais um vídeo incrível que vocês fizeram. O link pro canal do Janel da Rua tá na descrição desse vídeo. E é isso, galera. Vejo vocês amanhã com mais um vídeo de nerd. Um beijo na teta esquerda. E assiste esse outro vídeo aqui, ó. Vai lá. Já tava aparecendo aí. Então você já assiste, tá? Bota o dedão na tela. Tá? Maratona Felipe Neto. Maratona Felipe Neto. É a hora. Agora você não tem nada melhor pra fazer que eu sei. Valeu. Tchau.